Toma banho de espuma, é muito legal Debaixo da espuma eu vou zoando em alto astral Veja como é lindo, olha que sensação Toma banho de espuma e dançando no salão O DJ tá agitando, mandando pancadão E quando a espuma cai, é aquela emoção Parece um sonho, mas é realidade Dança funk na espuma, é pura felicidade Debaixo da espuma eu zoo de montão Quero ver você dançando e cantando esse refrão Banho de espuma, é muito legal Debaixo da espuma eu vou zoando em alto astral Banho de espuma, é muito legal Debaixo da espuma eu vou zoando em alto astral Toma, 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 toma Banho de espuma, toma, toma, toma É muito, é muito, é muito legal Se você não sabe o que é diversão Festa da espuma é a nova sensação A festa é bonita, pode levar fé Banho de espuma é maneiro e venha ver como é que é Banho de espuma dá muita alegria Quando entra na espuma a gata fica molhadinha Debaixo da espuma eu zoo de montão Quero ver você dançando e cantando esse refrão Banho de espuma é muito legal Debaixo da espuma eu vou zoando em alto astral Banho de espuma é muito legal Debaixo da espuma eu vou zoando em alto astral Toma, 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 toma Banho de espuma é muito, é muito, é muito, é, é, é muito legal Baile da espuma merece nota mil Pra você ficar sabendo é o melhor do Brasil Tem muita gatinha dançando no salão Batendo bundinha e rebolando até o chão Tem gente bonita que gosta de dançar A gatinha molhadinha vou correndo azarar Debaixo da espuma eu zoo de montão Quero ver você dançando e cantando esse refrão Banho de espuma é muito legal Debaixo da espuma eu vou zoando em alto astral Banho de espuma é muito legal Debaixo da espuma eu vou zoando em alto astral Toma, 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 toma Banho de espuma é muito, é, 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 é muito legal Banho de espuma é muito legal Debaixo da espuma eu vou zoando em alto astral Banho de espuma é muito, é, 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 é muito, é, 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 Vou zoando em alta astral